E aí galera, Fabinho de Vigedo de Olho na Night, eu estou aqui no quinto ano do Gameday, que está rolando games, cards e muita coisa bacana, beleza? E hoje nós contamos com a participação do meu amigo Paulo do canal Big Hands, beleza? Não sai daí que estamos de olho, valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí galera, Fabinho de Vigedo de Olho na Night, ainda aqui no Gameday, e agora participação especial do Paulo do BicoRange, é isso aí Paulo, é com você, estamos de olho sempre! E aí pessoal, beleza? Bem aqui na área, estou fazendo uma participação especial aqui hoje no canal de Olho na Night com o amigo Fábio, Fábio já passou o bação para mim, estou aqui agora. Hoje, Gameday, dia bonito, estou aqui entrevistando o Júlio Aller, campeão do torneio de Pokémon para Nintendo 3DS, jogos Omega Ruby e Alpha Sapphire, e é isso aí! Júlio, beleza? Tudo ótimo! Então cara, como que foi esse torneio, como que foi a final? Atendeu suas expectativas? Então, o torneio para mim não começou hoje, começou desde o início de uma seletiva que eu participei, valendo o ingresso para o evento, para disputar o torneio. Eu pensei muito no time, analisei tudo que era possível, montei um time defensivo, mas que causava uma certa pressão no adversário. Consegui vencer o torneio, ganhei o ingresso, vim de Belo Horizonte aqui para a Vitória, para disputar o torneio, e eu mudei o time. Confesso que na última noite eu dormi bem pouco, pensando mesmo em todas as possibilidades possíveis, mudei um terço do time, mas o torneio foi muito bom, foi, o espaço é muito bom, a infraestrutura aqui é excelente, não tem nada a reclamar, e afinal me surpreendeu bastante, porque foi uma batalha muito intensa, tipo, não tinha como prever quem ia ser o vencedor o tempo todo, pressão dos dois lados, mas nessas horas a experiência conta mais um pouquinho, eu tive a chance de tomar o controle da partida, uma vez que eu tomei o controle da partida, não deixei o controle sair mais, e aí foi administrar até a Vitória. Bom, você disse que o torneio para você começou antes, começou já na fase online, na fase antecessor, a essa presencial, e que mudanças efetivas você fez no seu time, da fase online para a presencial, o que você mudou, precisou mudar muito o time? Na verdade eu mudei só dois pokémons, de acordo com a regra do torneio, que era uma regra onde, dos seis pokémons, cada um tinha que pertencer a uma geração diferente, então eu, na primeira fase, na fase, na seletiva online, eu usei um time mais defensivo, para ir aos poucos vencendo, mas nunca perdendo o controle da partida. Aí para o torneio hoje eu decidi colocar mais um pouco ofensivo, troquei dois pokémons meus defensivos, para um de suporte e um bastante ofensivo, mas foi com muito cálculo, muito treinamento, muito teste, usei sets que não são comuns, exatamente para tentar pegar de surpresa, pokémons que normalmente são usados defensivamente, eu usei para sweepar, para sweepar quem não conhece, é tipo, literalmente atacar, atacar e atacar, pokémons que são normalmente sweepers, eu usei para defender, então sempre usando da surpresa o elemento que ia me dar a garantia e a vantagem sobre a partida. Aliado a um pouco de experiência, eu tive a ajuda de dois amigos meus, que me ajudaram bastante a montar o time, discutir estratégia, cálculo de dano, tudo isso durante os dois últimos dias. E sobre a final, houve momentos que te pegaram desprevenido, teve algum pokémon aí que te surpreendeu, como que foi? O Caio é um jogador sensacional, eu já conhecia ele há um tempo, sempre chegando em finais, sempre jogou muito bem, e eu confesso que no Team Preview, que antes de começar a batalha você pode ver os seis pokémons que o adversário vai usar, sem ver item, sem ver moveset nenhum, mas eu confesso que fui surpreendido já de cara por um Chandelure, coisa que eu não esperava. E durante a batalha, teve um momento da partida que eu meio que fiquei tenso e pensei, não, agora eu tenho que pensar bastante os próximos turnos, porque vão ser decisivos, que foi quando ele me surpreendeu com a Mega Diancy usando o Hidden Power Fogo na minha Skarmory. E eu tinha feito a Skarmory exatamente para matar Diancy, que ultimamente não é tão usado com o Hidden Power Fogo, e eu tinha Iron Head, que era um ataque que mesmo com um ataque baixo da Skarmory, como é quatro vezes o dano, então daria muito dano e ia matar. Ia explodir isso daí, assim, explodir. Ia explodir. Só que eu já tinha perdido o Sturge, porque eu coloquei ela para tomar o Diamond Storm, e fui surpreendido com o Hidden Power Fogo, então a partir dali eu tive que mudar todo o planejamento da batalha. Mas foi aí quando entrou o Charizard, aí entrou o Charizard, ele também previu um set que eu não tinha, que eu não possuía o ataque Earthquake, e foi o, acho que foi o principal motivo dele não ter colocado o Chandelure desde o início, foi o medo do Earthquake. E foi tipo um deslize, porque se ele colocasse o Chandelure ali, eu ia ser obrigado a recuar o Charizard. Como ele não colocou, deu tempo de eu levar pelo menos mais dois pokémons dele com o Charizard, e isso me deu a vantagem da partida, que eu administrei até o final, até a vitória. É como você disse, a experiência contou, e é uma coisa que a gente sempre fala no pokémon, a imprevisibilidade. Quanto mais imprevisível você monta um pokémon, monta o time, a chance de vitória para você cresce muito, muito, muito. Porque você acaba pegando um adversário que vai pensar que você vai fazer uma estratégia, e acaba que você bate nessa contraestratégia dele. Como o pessoal fala, é a contraestratégia baseada dentro do cara. Sim, sim. É o que a gente costuma chamar de predict, você prever o movimento do adversário, e tenta se antecipar de modo a sempre deixar ele em xeque. Uma das coisas que eu me forcei a fazer nessa final, foi sujar o campo dele, que é quando, toda vez que entra um pokémon dele, ele toma dano residual. Então eu sempre tentei forçar isso. O primeiro pokémon dele que eu matei foi o que limpava o campo dele. Em segundo, eu sujei o campo e fiquei botando pressão para forçar ele trocando de pokémon, que aí ele ia tomando dano sem eu atacar. E com isso, eu fui diminuindo as defesas dele, até chegar o momento que eu só precisei finalizar a partida. Beleza, então galera, esse aqui é o Julio Allen, o vencedor do torneio de pokémon. Prazer, Julio. Prazer. Te rever, porque eu conheço o Julio já há bastante tempo, um amigo meu. E o vencedor do torneio de pokémon hoje no Game Day. É o vencedor também de vários torneios aqui no Brasil, o cara é bastante conhecido. Muitos anos jogando pokémon, o cara é bastante experiente. Quer deixar um reticado para a galera, Julio? Bom, só queria agradecer a oportunidade daqui com o Bico, da entrevista, do evento que foi muito bom, está sendo muito bom o evento. Realmente valeu a pena ter viajado esse tempo todo para disputar o torneio. E que mais eventos no Brasil se inspirem para dar oportunidade não só à cultura japonesa, quanto também aos jogos e oferecer a infraestrutura que está sendo oferecida aqui. Porque realmente não tenho nada a reclamar nem do evento, nem do pessoal que participou, e nem dos amigos que eu revi. Valeu a pena cada minuto de viagem. Então é isso, galera. Aqui é o Bico do canal Bico Rende. Vou voltar a palavra aí com o Fábio. Um abração a todo mundo. Falou! E aí, galera. Fabinho de VJ para o Diogo na Night aqui no Game Day. E eu estou com o André Morello, responsável por um game totalmente capixaba. E vai falar um pouco desse projeto com a gente. Boa tarde, André. Boa tarde. Rapaz, então, é um jogo de tabuleiro? É assim que se chama? Sim, é um jogo de tabuleiro. Apesar de que, da forma como é, ele é bem pequeno e compacto, ele cabe inteiramente no seu bolso. E de onde veio essa inspiração de você desenvolver? E quanto tempo que você demorou para desenvolver esse jogo? Então, esse jogo é um projeto meu um pouco antigo já. Porque foi um projeto de graduação meu há cinco anos atrás do curso de desenho industrial da UFIS. Que, à medida que foi desenvolvendo, depois de formado, eu vi a Lei Rubem Braga, de incentivo à cultura de Vitória. Conheço. Eu inscrevi o jogo nela, passei. E aí, passei os dois últimos anos, mais ou menos, desenvolvendo ele para finalmente chegar na forma final, que é a forma que eu trouxe hoje aqui no evento. Eu já tive a oportunidade de participar de um projeto, onde estava na Lei Rubem Braga, referente a uma peça. Mas, e aí, quanto tempo demorou esse tempo de concepção até você criar esse game? Olha, a criação do game é um processo meio longo. O primeiro rascunho que eu fiz do jogo foi entre 2008 e 2009, quando eu estava fazendo o projeto de graduação na UFIS. Que era um jogo que é bem parecido com esse, mas, ao mesmo tempo, já evoluiu tanto que é completamente diferente. De lá para cá, já se passaram, o quê? Sete anos, né? Mas, claro, teve época que eu tive que cuidar de outras coisas. O nosso dia a dia deixa esses projetos pessoais um pouco para o lado, de vez em quando. E aí, acaba herdando um pouco o processo. Eu diria assim, se eu parasse e tivesse ficado diretamente trabalhando nele em cima, daria uns dois, três anos no mínimo. Mas, como a vida tem as responsabilidades que vem com ela, acabou demorando uns sete anos já. No caso, hoje, o seu projeto já está aí, o jogo já saiu. Como que o pessoal faz para adquirir o jogo? Existe alguma loja? Quem não é do estado, quem não é capixaba, não é do estado do Espírito Santo, tem como comprar online? Então, hoje, esse jogo, aqui é um pré-lançamento ainda. Até porque eu ainda não estou com todas as unidades. Essa semana, agora, eu vou pegar as últimas unidades na gráfica, entendeu? Eu apressei a gráfica um pouquinho para ter alguns jogos para trazer esse final de semana já. Então, tem muita coisa que está um pouco em cima. Mas, hoje, dá para comprar na minha mão nos eventos. Eu pretendo, no próximo mês ou nas próximas semanas, fazer mini-eventos de lançamento nas lojas locais aqui de Vitória. Que é a All The Games, a Taberna Geek. E tem mais algumas outras lojas também. E, além disso, dá para comprar hoje online pela página do Facebook. Não tem nenhum aplicativo complicado nisso, não. Você vai mandar uma mensagem, eu vou receber a mensagem. Eu devo, provavelmente, passar a conta para depósito e eu envio pelo correio para a pessoa. Se a pessoa for de outro lugar do Brasil. Ah, muito bacana. Eu pretendo ter um sistema melhor depois. Mas, como eu disse, eu literalmente apressei um pouquinho as coisas para poder vir aqui hoje e fazer esse pré-lançamento. Então, faz um resumo para a gente. Qual o nome deste jogo de tabuleiro, que eu ainda não cheguei a falar. E qual a forma? Em que ele se consiste? Então, o nome do jogo é Imperium Potens. É um jogo que lembra um pouco o xadrez, porque você tem que derrotar o general, que é parecido com o rei do xadrez. Ele envolve personagens da história. Ele é um jogo um pouco educativo nisso, porque eu literalmente fui atrás de um consultor histórico para ir atrás de citações de verdade sobre todos os personagens que tem. Cada tropa do jogo é uma tropa que existiu de verdade. Lembra um pouco os antigos RPG? Lembra, lembra mais, eu diria os jogos de RTS, tipo Civilization, Age of Empires, etc. É um pouco mais diferente, porque você não chega a correr atrás de tipo madeira, etc. para construir prédios. Você explora territórios novos, encontra povos, conquista eles para você, junta eles ao seu exército, para derrotar o exército dos outros. Pô, bacana, cara. A recepção tem sido muito boa, então tudo indica que realmente é. Toda essa criação, toda essa idealização é só sua? É principalmente minha, mas quer queira, quer não, todo mundo que participou de playtest, todo mundo que contribuiu, é um processo grande. Tipo, toda vez que... tem muita dica para que eu mostrei pela primeira vez hoje, sabe? Aí eles falam, pô, isso e isso podia ser diferente. Aí a gente olha para as pessoas e fala, olha, eu tentei isso e o jogo ficava mais complicado desnecessariamente. Entendi, na verdade você procurou até amigos e tal e começou a fazer os testes até chegar nessa construção. Sim, vários amigos me ajudaram a testar, tipo, pô, muita gente me ajudou mesmo. Algumas pessoas me ajudaram tanto e ficaram de tão saco cheio de mim, que até depois falaram, não, me dá uns dois meses de férias que depois a gente volta com isso. Pô, legal, cara. Eu te desvio. Felizmente todo mundo está muito satisfeito com o jogo. Eu peguei vários lustradores aqui do estado mesmo, que moram aqui no estado hoje. Alguns vieram do Rio Grande do Sul, mas estão morando aqui, fizeram faculdade aqui, trabalham aqui. As lustradições estão ótimas, tipo, todo mundo com quem trabalhei foi muito bom. Pô, muito legal. Então fala para a galera o seu Facebook. Então, se você acessar a minha página mesmo, que é www.imperiopotens.com.br, já vai ser direcionado para a fanpage do Facebook. Porque é tudo muito rápido que eu tive que fazer. É a forma mais simples de resolver uma página hoje em dia. Entendeu? Se você estiver direto no Facebook, você busca por Imperio Potens, que você já encontra. Ou www.facebook.com.br O Imperio Potens, ou o Imperio Potens, eu vou soletrar agora, porque talvez seja complicado. Se não, vai aparecer aqui na tela. Vai aparecer aqui na tela. E também, galera, está na descrição do vídeo. Bom, então vocês já sabem para onde ver, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Valeu, eu te desejo uma boa sorte. Pô, muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês possam adquirir esse jogo. É 100% capixaba, então vamos dar valor, que é da terra. Valeu, galera. Porque aqui também tem muito talento. Valeu, gente. Não deixem de acessar, comprem o jogo, se divirtam. Eu sou o Fabinho de Vigiei, esse foi mais um De Olho na Night. Não sai daí, que estamos de olho sempre. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.